Oração do Papa Bento XVI à Nossa Senhora Aparecida Mãe nossa, protegei a família brasileira e latino-americana. Amparai, sob o vosso manto protetor, os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós que sois advogada junto ao vosso Filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário irradiador de fé e de esperança. Fazei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores, seja realidade, e transforme a vida da nossa sociedade. E vós que, do Santuário de Guadalupe, intercedeis pelo povo do continente da esperança, abençoai as suas terras e os seus lares. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.